Música Então o que o fez começar a ouvir bandas punk? Então o que o fez começar a ouvir bandas punk? Pensei que você fosse um adepto dos trabalhistas. Pensei que você fosse um adepto dos trabalhistas. Você já viveu alguma vez uma epidemia? Você já viveu alguma vez uma epidemia? Você poderia nos enviar por favor? Você poderia nos enviar por favor? Não se esqueça de tomá-los com água. Não se esqueça de tomá-los com água. Envie este documento por fax para Tanaka. Envie este documento por fax para Tanaka. Seus tweets vêm na minha alimentação do Twitter. Seus tweets vêm na minha alimentação do Twitter. Ele definitivamente trabalhou seu encanto em você. Ele definitivamente trabalhou seu encanto em você. Ele parece muito feliz ultimamente. Me traga uma xícara de café, por favor. Me traga uma xícara de café, por favor. Eu ainda não consigo decidir o que fazer. Eu ainda não consigo decidir o que fazer. Eu não vejo porque não está tudo bem. Eu não vejo porque não está tudo bem. Qual é o propósito da sua visita? Qual é o propósito da sua visita? Eu nunca fui tão feliz quanto sou agora. Eu nunca fui tão feliz quanto sou agora. Estamos lhe enviando o contrato separadamente. Estamos lhe enviando o contrato separadamente. Todos mentem e não há nada de errado com isso. Todos mentem e não há nada de errado com isso. Às vezes eu vou dormir às 23 horas. Às vezes eu vou dormir às 23 horas. À que horas é o último trem para Macau? À que horas é o último trem para Macau? Eu estava pensando em uma pintura do campo. Eu estava pensando em uma pintura do campo. Odeio correr, mas a tarde demais. Odeio correr, mas a tarde demais. Seu novo penteado está incrível. Seu novo penteado está incrível. Ela põe um pouco de blache em suas bochechas. Ela põe um pouco de blache em suas bochechas. Que estão conectados à internet o tempo todo. Que estão conectados à internet o tempo todo. Eles estão fazendo skyping de seus amigos. Eles estão fazendo skyping de seus amigos. Soa como uma verdadeira dor no traseiro. Soa como uma verdadeira dor no traseiro. Por que você não vai experimentar algumas coisas? Por que você não vai experimentar algumas coisas? Com quem em particular você gostaria de falar? Com quem em particular você gostaria de falar? Foi um prazer conversar com você. Ah, adeus! Foi um prazer conversar com você. Ah, adeus! Por favor, me ligue quando chegar em casa. Por favor, me ligue quando chegar em casa. Você me ajudaria a encontrar o número do hotel. Você me ajudaria a encontrar o número do hotel. Essa é a minha ideia sobre amizade. Essa é a minha ideia sobre amizade. Nossa escola fica no leste de Pequim. Nossa escola fica no leste de Pequim. Nossa escola fica no leste de Pequim. Eu gostaria de ligar para os Estados Unidos. Eu gostaria de ligar para os Estados Unidos. — Eu gostaria que a comida fosse embora. — Eu gostaria que a comida fosse embora. — Você pode consertar minha bicicleta? — Você pode consertar minha bicicleta? — Não, eu acho que já tive o suficiente. — Não, eu acho que já tive o suficiente. — Você tem planos para hoje à noite? — Você tem planos para hoje à noite? — Você deveria ser mais modesto. — Você deveria ser mais modesto. — Você ligaria novamente mais tarde. — Você pode segurar a linha, por favor? — Você pode segurar a linha, por favor? — Eu gostaria de lhe perguntar uma coisa. — Eu gostaria de lhe perguntar uma coisa. — Eu gostaria de saber mais detalhes. — Eu gostaria de saber mais detalhes. — Nós podemos comer comida mexicana ou chinesa. — Nós podemos comer comida mexicana ou chinesa. — Deixe-me oferecer-lhe alguns conselhos. — Deixe-me oferecer-lhe alguns conselhos. — Hoje eu me sinto embaixo nas lixeiras. — Hoje eu me sinto embaixo nas lixeiras. — Vou pedir que ele te ligue de volta. — Deixe-me oferecer-lhe alguns conselhos. — Vou pedir que ele te ligue de volta. — É como se eu tivesse feito algo errado. — É como se eu tivesse feito algo errado. — Por favor, perdoe a minha indelicadeza. — Por favor, perdoe a minha indelicadeza. — Você poderia falar um pouco mais alto, por favor? — Você poderia falar um pouco mais alto, por favor? — Como você gostaria que o seu bife fosse cozido? — Como você gostaria que o seu bife fosse cozido? — Eu não sou mentiroso e retiro as suas palavras. — Eu não sou mentiroso e retiro as suas palavras. — Estou lhe contando isso por experiência própria. — Estou lhe contando isso por experiência própria. — Nada demais e vou pedir a Mônica para jogar. — Nada demais e vou pedir a Mônica para jogar. — Eu o farei independentemente das circunstâncias. — Eu o farei independentemente das circunstâncias. — Eu apreciaria se você pudesse considerar isso. — Existe algum restaurante mexicano por aqui? — Existe algum restaurante mexicano por aqui? — Lamentamos não podermos trabalhar para vocês. — Lamentamos não podermos trabalhar para vocês. — Com quem em particular você gostaria de conversar? — Com quem em particular você gostaria de conversar? — Eu diria que está na hora de outra dose. — Eu diria que está na hora de outra dose. — Está começando a afetar minha saúde. — Está começando a afetar minha saúde. — Seus pais tinham algum problema com isso? — Seus pais tinham algum problema com isso? — Ele compôs isto no início do século 18. — Ele compôs isto no início do século 18. — Como isso se compara com o pacote de beleza? — Como isso se compara com o pacote de beleza? — O que você acha de eu me juntar a uma fraternidade? — O que você acha de eu me juntar a uma fraternidade? — Isso é um horóscopo bastante específico. — Estou negligenciando a minha família. — Estou negligenciando a minha família. — Onde posso pegar uma cerveja? — Onde posso pegar uma cerveja? — Você sabe onde está a minha caneta? — Esta é a sessão de fumantes? — Esta é a sessão de fumantes? — Peter se meteu numa briga novamente. — Peter se meteu numa briga novamente. — Por favor, peça para ele me ligar de volta. — Por favor, peça para ele me ligar de volta. — Vamos nos encontrar amanhã em 7h30. — Vamos nos encontrar amanhã em 7h30. — Por favor, fale um pouco mais alto. — Por favor, fale um pouco mais alto. — Eu não me importo com o que eles possam dizer. — Eu não me importo com o que eles possam dizer. — Estou autorizado a estacionar meu carro lá? — Estou autorizado a estacionar meu carro lá? — Mudar de emprego é a única saída. — Mudar de emprego é a única saída. — Pode parecer estranho, mas é verdade. — Pode parecer estranho, mas é verdade. — Como ele está se entendendo hoje em dia? — Como ele está se entendendo hoje em dia? — Você está tentando fazer de mim um idiota? — Você está tentando fazer de mim um idiota? — Onde posso encontrar o departamento de calçados? — Onde posso encontrar o departamento de calçados? — Você descontava estes cheques de viagem? — Você descontava estes cheques de viagem? — Você vai pagar com dinheiro ou cartão de crédito? — Você vai pagar com dinheiro ou cartão de crédito? — Estamos no processo de revisão de sua sugestão. — Estamos no processo de revisão de sua sugestão. — Você quer experimentar alguns jogos com o meu Wii? — Você quer experimentar alguns jogos com o meu Wii? — É apenas o meu novo telefone inteligente. — É apenas o meu novo telefone inteligente. — Reservei um quarto para hoje à noite. — Reservei um quarto para hoje à noite. — Você não parece muito feliz nessa foto. — Você não parece muito feliz nessa foto. — Você poderia me dar seu número de telefone? — Você poderia me dar seu número de telefone? — Não estou tão preocupado com o desgaste. — Não estou tão preocupado com o desgaste. — Nunca parece que ela esteja vestindo nada. — Nunca parece que ela esteja vestindo nada. — Você sabe muito sobre investir dinheiro? — Você sabe muito sobre investir dinheiro? — Eles apenas lhe dão a alternativa mais cara? — Eles apenas lhe dão a alternativa mais cara? — Quero algo como estas bombas de ponta aberta. — Quero algo como estas bombas de ponta aberta. — Desculpe-me, ela está amarrada no momento. — Desculpe-me, ela está amarrada no momento. — Acho que eles se referem a nós como touros. — Eu vou para a escola de bicicleta todos os dias. — Eu vou para a escola de bicicleta todos os dias. — Eu quero uma resposta definitiva. — Eu quero uma resposta definitiva. — Não, obrigado, eu não gosto disso. — Não, obrigado, eu não gosto disso. — Eu gostaria de uma mesa perto da janela. — Eu gostaria de uma mesa perto da janela. — Dez minutos não é tempo suficiente. — Dez minutos não é tempo suficiente. — Você poderia repetir isso, por favor? — Você poderia repetir isso, por favor? — Está escrito em todo o seu rosto. — Está escrito em todo o seu rosto. — Você deveria se esforçar um pouco mais. — Você deveria se esforçar um pouco mais. — Você poderia me dizer quando devo sair? — Você poderia me dizer quando devo sair? — Está tudo bem estacionar meu carro aqui? — Está tudo bem estacionar meu carro aqui? — Não há nada que você possa fazer sobre isso. — Não há nada que você possa fazer sobre isso. — Você está bem aqui perto do Central Park. — Você está bem aqui perto do Central Park. — Há quanto tempo você está fazendo esse trabalho? — Há quanto tempo você está fazendo esse trabalho? — Você não acha que pode economizar mais dinheiro? — Você não acha que pode economizar mais dinheiro? — Eu quero tornar todos os seus sonhos realidade. — Preocupar-se com isso não vai resolver nada. — Preocupar-se com isso não vai resolver nada. — Você está usando a sua camisola do avesso. — Você está usando a sua camisola do avesso. — Não vemos razão para você não poder ser melhor. — Não vemos razão para você não poder ser melhor. — Que pena que tenhamos perdido um homem tão grande. — Que pena que tenhamos perdido um homem tão grande. — Preciso entrar em contato com Ber agora mesmo. — Preciso entrar em contato com Ber agora mesmo. — Temos o prazer de recomendar este canal a você. — A que horas você volta para casa? — A que horas você volta para casa? — A que horas você volta para casa? — Não é este o caso no Reino Unido também? — Não é este o caso no Reino Unido também? — Agora sou muito mais uma garota feminina. — Agora sou muito mais uma garota feminina. — Meus pais querem que eu vá para o exterior. — Meus pais querem que eu vá para o exterior. — Deixe-me pegar o seu casaco para você. — Deixe-me pegar o seu casaco para você. — Desculpe, eu também sou um estranho aqui. — Há uma reunião hoje em 5.00. — Há uma reunião hoje em 5.00. — Você sabe o significado desta palavra? — Você sabe o significado desta palavra? — Estou feliz por ter feito parte da sua vida. — Estou feliz por ter feito parte da sua vida. — Eu lhe darei um pedaço da minha mente por mentir. — Eu lhe darei um pedaço da minha mente por mentir. — Você poderia me dizer como chegar ao banheiro? — Você poderia me dizer como chegar ao banheiro? — Desculpe, amanhã não posso jogar tênis com você. — Ele conseguiu mantê-lo escondido do ônibus. — Ele conseguiu mantê-lo escondido do ônibus. — É nosso entendimento que ele virá. — É nosso entendimento que ele virá. — Você pode fazer com que seja suave? — Você pode fazer com que seja suave? — Estas batatinhas fritas estão estragadas. — Estas batatinhas fritas estão estragadas. — Não posso aumentar ou diminuir o aquecimento. — Não posso aumentar ou diminuir o aquecimento. — Ele não é alguém que muita gente admira pois não? — Acredito que Jesus está sempre cuidando de mim. — Acredito que Jesus está sempre cuidando de mim. — Acho que não sou mais realmente religioso. — Acho que não sou mais realmente religioso. — Sinto muito, mas estou ocupado agora mesmo. — Sinto muito, mas estou ocupado agora mesmo. — Não adianta aprender sem pensar. — Não adianta aprender sem pensar. — É melhor você se esforçar mais. — É melhor você se esforçar mais. — Aprece-se ou vamos chegar atrasados. — Aprece-se ou vamos chegar atrasados. — Eu me senti aliviado ao ouvir isso. — Eu me senti aliviado ao ouvir isso. — Você se importa se eu usar o seu telefone? — Você se importa se eu usar o seu telefone? — Você gostaria de jogar golfe amanhã? — Você gostaria de jogar golfe amanhã? — Eu gostaria de dois ingressos para amanhã. — Eu gostaria de dois ingressos para amanhã. — Não está claro para nós o que você quis dizer. — Não está claro para nós o que você quis dizer. — Poderia me dar outra chave de quarto, por favor? — O que você precisa é de um pouco mais de esforço. — O que você precisa é de um pouco mais de esforço. — Você está autorizado a tirar fotos aqui? — Você está autorizado a tirar fotos aqui? — Nós achamos que você é o melhor candidato. — Nós achamos que você é o melhor candidato. — Onde fica o restaurante italiano mais próximo? — Onde fica o restaurante italiano mais próximo? — Eu mal posso agradecer pela sua gentileza. — Eu mal posso agradecer pela sua gentileza. — Deixei de correr depois de correr uma maratona. — Deixei de correr depois de correr uma maratona. — A pena de morte não foi abolida há décadas? — A pena de morte não foi abolida há décadas? — As pessoas sempre falavam de seu relacionamento. — As pessoas sempre falavam de seu relacionamento. — Meu marido e eu nos casamos em um cartório. — Meu marido e eu nos casamos em um cartório. — Não quero ouvir mais nenhuma de suas mentiras. — Não quero ouvir mais nenhuma de suas mentiras. — Você está acostumado com a vida no Japão. — Você está acostumado com a vida no Japão. — O que você gostava de fazer quando criança? — O que você gostava de fazer quando criança? — Ela deve usar somente etiquetas de designer? — Ela deve usar somente etiquetas de designer? — Inclui uma máscara facial e uma massagem? — Inclui uma máscara facial e uma massagem? — Nosso creme de dia especial hidra para sua pele. — Nosso creme de dia especial hidra para sua pele. — Você já pensou em entrar para a União Estudantil? — Você já pensou em entrar para a União Estudantil? — Escrever nunca foi minha principal habilidade. — Escrever nunca foi minha principal habilidade. — Eu nunca tive dinheiro para brincar antes. — Eu nunca tive dinheiro para brincar antes. — Você já teve que devolver alguma coisa? — Você já teve que devolver alguma coisa? — A bateria do meu laptop parou de funcionar. — A bateria do meu laptop parou de funcionar. — Sinto muito. — Ela tem companhia neste momento. — Sinto muito. — Ela tem companhia neste momento. — Casamento não é o tipo de coisa para se apressar. — Casamento não é o tipo de coisa para se apressar. — As coisas estão ficando melhores. — As coisas estão ficando melhores. — O preço inclui despesas de postagem. — Ela deixa claro que não gosta de nadar. — Ela deixa claro que não gosta de nadar. — Eu estou aqui em uma viagem de negócios. — Eu estou aqui em uma viagem de negócios. — Eu gostaria de ter perguntado a ele. — Eu gostaria de ter perguntado a ele. — Não vamos ser precipitados demais. — Não vamos ser precipitados demais. — Eu tenho uma mente de uma só pista. — Eu tenho uma mente de uma só pista. — Você tem certeza que pode fazer isso? — Você tem certeza que pode fazer isso? — Sinto muito por chegar atrasado novamente. — Sinto muito por chegar atrasado novamente. — Ele parece jovem para a sua idade. — Ele parece jovem para a sua idade. — Ele está longe de sua mesa agora. — Ele está longe de sua mesa agora. — Você poderia chamar um táxi para mim? — Você poderia chamar um táxi para mim? — Eu deveria tratar melhor a minha família. — Eu deveria tratar melhor a minha família. — Você esqueceu de apagar a luz. — Você esqueceu de apagar a luz. — Você disse que queria falar comigo? — Você não está se esquecendo de algo? — Você não está se esquecendo de algo? — Seria melhor se você pegasse um ônibus. — Seria melhor se você pegasse um ônibus. — Eu não posso deixar de me apaixonar por você. — Eu não posso deixar de me apaixonar por você. — Você está dizendo que você é melhor do que eu? — Você está dizendo que você é melhor do que eu? — Por favor, dê meus cumprimentos à sua família. — Por favor, dê meus cumprimentos à sua família. — Você está fazendo alguma coisa esta tarde? — Você está fazendo alguma coisa esta tarde? — Você poderia me dizer qual é a próxima estação? — Você poderia me dizer qual é a próxima estação? — Eu não tenho muito apetite hoje em dia. — Eu não tenho muito apetite hoje em dia. — Vamos embora agora, se você não se importar. — Vamos embora agora, se você não se importar. — Esta saia combina com esta blusa, não combina. — Esta saia combina com esta blusa, não combina. — É nosso entendimento que ele é um bom rapaz. — É nosso entendimento que ele é um bom rapaz. — Talvez pudéssemos nos juntar a você mais tarde. — Talvez pudéssemos nos juntar a você mais tarde. — Ele pode até passar algum tempo na cadeia. — Ele pode até passar algum tempo na cadeia. — Vivo em uma vizinhança um pouco acidentada. — Eu sou todo a favor de cuidar do meio ambiente. — Eu sou todo a favor de cuidar do meio ambiente. — Boa noite!